FESTA DE PALAVRAS Crianças grandes, nós queremos aprender e tudo conhecer. Vamos lá! FESTA DE PALAVRAS A festa começou, vamos ter alegria de montão e a palavra é diversão. FESTA DE PALAVRAS Os bebês estão terminando um delicioso café da manhã. Bom dia, bebês! Oi! Oi! Olhem, os meus mirtilos são azuis. Meus morangos não são azuis, são vermelhos. Ervilhas? As ervilhas no seu prato são verdes. Verde! E aqui no meio dos meus ovos é amarelo. São muitas cores diferentes. É como se fosse um café da manhã arco-íris. É legal. É arco-íris, é arco-íris. É um hotel. Olha, gente, é um clique-cloque! Ei, crianças, será que vocês sabem que horas são agora? Hora de brincar! E tem uma surpresa para os bebês no quarto de brinquedos. Uma surpresa? Uma surpresa? Uma surpresa? Uma surpresa? Que legal! Uma surpresa! Eu adoro surpresa! Vamos! Eu adoro uma surpresa! Vocês também não gostam? Uau! Eu quero um amarelo! Eu quero um azul! Eu quero vermelho! Tudo bem por você, Lulu? Aham! Cor muito bonita! Você, Balãozinho, eu, Lulu! Vem, vem! Eu vou mostrar o quarto de brinquedos. Vamos correr, eu vou te dar beijos. Oi, Bebe Urso! Esse é o Balãozinho. Balãozinho, esse é o Bebe Urso. Amigos! O Bebe Urso é marrom. O Balãozinho é... Ah, a cor muito bonita! Vem, vem! Ah, essa é a mesa. Ah, essa é a cadeira. Lulu! O Kip pegou meu balão! Podemos brincar com o seu juntas? Por favorzinho! Por favorzinho! Ah, tá bom! É! Obrigada, Lulu! Certo! Vamos brincar de... Jacaré! Eu vou ser o jacaré! Eu vou ser o jacaré! Um jacaré que gosta de comer... Balões! Ah, que fome! Eu vou ser o jacaré! Não! 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 Ai, não! O que aconteceu? Tudo bem com você, Lulu? Balãozinho! Eu sinto muito, Lulu! Desculpa! Nós estávamos brincando juntas e eu estourei o balão dela por acidente! Estourou! Mas que triste! Bom, balões às vezes estouram, mas tudo bem, porque você sempre pode ter outro! Sim! Sim! Você pode ficar com o meu balão! Não! Amarelo, não! Você não quer o balão amarelo? Você não quer o balão amarelo? Você pode ficar com o meu balão vermelho! Vermelho, não! Lá, 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 lá... O quê? Ah, tá bom! Você pode ficar com o meu balão azul, Lulu! Hum, azul, não! Ah, então, qual cor de balão você quer? Cor muito bonita, balãozinho! E qual era a cor do seu balãozinho? Hum... A Lulu não sabe o nome da cor do balão que ela quer... Quadrinho! Boa ideia, Lulu! Quadrinho! Em, oh... Tchau! Tchau, Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau